Qual é o teu nome completo? Alessandra da Silva Monteiro Lousada Alessandra, qual é a tua profissão? Eu sou do lar E você é macaiense? Não, sou carioca, mas estou aqui em Macaia há 20 anos E você, é a primeira vez que você participa do lugar de memória, visita? Não, é a segunda vez Participei no mês de março e agora estou repetindo o passeio E o que você achou deste projeto? Muito bom Dessa vez eu trouxe o meu filho de 10 anos para poder participar Traz conhecimento, cultura da nossa cidade E eu acho que só tem a agregar valores para as pessoas Você já conhecia Macaia como conhece agora? Não, eu nem tinha, nunca tinha ido na Câmara Municipal Foi a primeira vez pelo lugar de memória E aqui, no Parque Atal? Também não conhecia, conhecia através da prefeitura Então através deste projeto você está conhecendo realmente Macaia? Com certeza Feliz com isso? Muito, e vou participar todos os passeios que tiveram e vou estar lá participando junto Ok Ok